E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, faz muito tempo que eu não apareço aqui, né? Mas dessa vez eu achei necessário porque tá rolando um show aqui da Onda Sonora do Emicida, né? Um artista brasileiro, finalmente aqui, que temos dentro do jogo, né? Não é um estilo de música que eu escuto, porém... Desculpa, porém, é um artista brasileiro, né? Então acho que a gente merece estar aqui pra poder assistir. Deve ser muito da hora, falaram que é o melhor show da Onda Sonora que teve até agora, então tô ansioso pra poder assistir. Então vamos lá. Tem até um emote dele aqui, opa, nem dá pra ver. Salve! Salve! Olha o cenário. Seu camarada Emicida chega agora a bordo da nave, laboratório fantasma por aqui, Zé! Nossa, tô arrepiado, né? A viagem vai ser da hora. Uma curiosidade é que há dois anos atrás, mais ou menos, o irmão do Emicida e o Emicida entrou em contato comigo pra ver a possibilidade de fazer isso daqui, né? Só que isso daqui não existia ainda. Então, o que eu podia fazer na época não condizia com o que eles queriam, né? Do que eles esperavam. Então acabou não rolando. E aí, de repente, rolou. Mas rolou com os gringos, né? Foram dois times gringos que fizeram. Dois, três times gringos que fizeram. Uma pena, né? Que não entraram em contato com a gente de novo, mas... Quem sabe na próxima, né? Os times que fizeram aqui fizeram os outros Ondas Sonoras também, mano. Eles mandam bem demais. Muito da hora. Como não é uma coisa que eu tô acostumado a ouvir, então eu não conheço a letra, não conheço nenhuma música, nem nada, né? Mas... Não, muito da hora os NPC dançando assim. Só os DJ e Yonder. Tocinha dele. Opa, não é essa aqui não. Cadê? Aí, essa aqui. O que tá escrito tá ali? Sempre quis tá... Alguma coisa que eu tô. É, eles foram colocar algum banner ali. Só que o Emote to Play. Toda de bola. Próxima música. Próxima música. Prue-nóis. Pode ver. Olha que bonito Não, mano, o cenário ficou impressionante, velho Tá muito bonito, mano Tá tudo muito perfeitinho Opa O pessoal ficou lá dançando e tem mais coisa pra cá Mano, pra mim é impossível essas coisas Tá dentro de 100 mil de memória, mano Como é coisa da Epic Olha que legal Caraca, mano, são vários detalhezinhos pra decoração Opa Eu vi que isso daqui Ah, tá dando pouca XP agora Eu vi o vídeo do cara tirando isso daqui Tava dando 40k cada alvo Agora já foi calibrado Perdi Perdi a XP que tava dando Ah, essa é a música do emote dele O triunfo Ah, deu pra catar uma XPzinha da hora Ó, louco Olha isso Que louco, mano Ó o tornado de novo Que a gente ainda não tem acesso no criativo Mas esses times do Soundwave tem Mano, é uns cenários muito bonitos, né Que é isso A skin do MC dando o Fortnite A pré-skin Oh, louco Ó, que bonito Toda vez que dá o raiozão Troca o céu Agora tá roxo com a lozona Olha lá Deu outro trovão Trocou pro laranja Uma parte filha da pica Tinha que servir de exemplo mesmo Pros picos pensando a conduta Então qual vai ser? Fala pra mim Cobra pesado os moleque assim A mesma história de sempre Que a gente parece que isso nunca vai ter fim Quebrada é quebrar Vários com bate-mão Cada um faz sua parte Vou falar por cê Eles têm que aprender Tem mano o quê? Não tá pra debate então Tá na razão, mano Pega a visão que eu tô te passando E com a parte dessa história Não era só nós que tava assim Então são trigos, inimigas Existos e fronteiras São guerra, são vidas Quebradas são luas e ruas Aqui em São Paulo Acho que aqui pertinho de casa Rolou um evento É... No lançamento, né Porque esse daqui eu tô gravando Já no sábado Né Na sexta de noite Que teve o lançamento Disso aqui É... Aí rolou um evento presencial Lá teve a galera da Epic Teve uns influenciadores convidados Né Poder participar Bem da hora Por isso que eu Fiz questão de gravar esse vídeo aqui Apesar de Eu não tá Mais afim de gravar vídeos Né Tem... É uma ocasião especial Opa Ó Esse cenário asiático aqui agora Ô louco Que bonito, mano Caraca, mano Que coisa linda Será que vão lançar a skin do Emicida Depois? Ia ser da hora, né A espada A espada Mano Eu quero tanto A espada No criativo A primeira vez Usando a espada Eu nunca usei ela Antes É fula Eles da Esse ataque Nossa, mano Esse dojo Que coisa linda, mano Aqui, ó Aparece que a gente tem que bater aqui Aqui, ó Da hora, mano Essa insigna aí De coisa de bater, né Negócio De explosão Não Tem que virar de lado Faz assim, ó Aí Peguei Peguei Aí Vamos Próximo Nossa, mano Que linda Olha Eu tenho que admitir Que Eu No momento Atual Não teria capacidade De criar algo Desse jeito, mano É muito impressionante Muito bonito Tem XP Quebrando Aí Ó Ó Pessoal Quebra Quebra esse cubo Olha Olha a gente Cortando o caminho Nossa, mano Que animal, cara Mecanicamente Eu não tenho nem o que falar, mano Porque além de ser impressionante Usa coisas Que a gente nem tem disponível Então É até além Da nossa compreensão Assim Nossa capacidade Mas Em questão de cenário Mesmo, mano Tá muito lindo Olha esse castelão Meu castelo De Shogun Ali Tá tão Simples A gente Tá coletando As pedras E Acumulando Aqui Empilhando Elas No caso Vai Levante Anda Vai Levante Anda Vai Levante Anda Sabe por que Meu parceiro Minha parceira Você é o único Representante Do seu sonho Na face Da terra Se isso não Fizer você correr Mano Nada vai Certo Eu sei Cansa Quem morre É o fim do mês Nossa grana Ou nossa esperança Delírio é Aí liberou Ó o caminho Se formando Caraca Mano Que animal Aqui não dá Isso não É isso aí É isso aí Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda Mas esse aqui vai, que o sonho te traz, coisas que te faz, é o que te faz Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda Ah, tinha que poder atacar Você tá limpando a corrupção do lugar aqui Vamos, próximo, olha que da hora Ai, cadê minha espada Não, que bonito Eu sonho mais alto que drones combustível do meu tipo, a fome Aê, espada de novo Pra que a mãe de eu não seja só um ontem, com um novo nome O aputre ronda, ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estiloável, corro no meio das pedra Na trama tudo, os drama tudo, eu sou um drama tudo Conclama-se afastar da lama enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana e recurso Capulanas, catanas, busca nirvana é o recurso É o mundo cão pra nós, perdendo é a opção, certo De onde o vento faz a curva, brota o pato reto Não deixo quieto, não tem como deixar quieto A meta é deixar sem chão, quem riu de nós sem teto Vai Toda vez que eu vou dançar, ele joga, gente Ai, lembrando que também tem uma missão aqui É... Pra quem assistir, né A gente tem, acho que só até o dia 20 Pra poder fazer a tarefa aqui, ó Só tem que assistir o show, ganhar XP E ganhar spray exclusivo, hein Então, não demorem Porque é coisa limitada Nossa, aí não, mano Eles usaram as pedras antigas, mano Essas pedras antigas são feias pra caramba Ai, é nice É uma mão É tipo uma luta de boss aqui Ah lá, ó É uma luta de boss, mano Que da hora Vamos lá Matar ele por dentro Caramba, mano Boss Tancudo Aí foi Aí foi Nossa Me jogou lá embaixo Permita que eu fali Permita que eu fali Não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência Se isso é sobrevivência Me resumir É sobrevivência Roubar um pouco de bom Que vivi Por fim Permita que eu fali Não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas Me definem É o pior dos crimes É dar o troféu pro nosso algoz E fazer nós sumir Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro É isso Ano passado eu morri Aí, peguei Vamo Seguindo em frente Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ah, agora já tá tudo bonitinho O lugar Entendeu? Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Morri Mas esse ano eu não morro Se Deus quiser Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Satisfação, senhoras e senhores Nossa, a nave decola Se despedindo nesse momento Seu camarada Seu camarada Seu camarada Seu camarada A gente se encontra por aí Esse mundo é um louco Certo Aqui na ilha ou fora dela A rua é nóis Valeu, forte nóis Laboratório Fantasma Se despedindo por aqui Que? Ai, caramba, mano A tela liberou um caminho aqui Que bonito Da hora, mano Muito bonito Ah, esse foi o fim Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo Aí collection a moeda Pra terminar a missão E é isso aí 45k Da missão E é isso aí Esse aqui foi A onda sonora do MC Muito da hora Muito, muito bonito O meu estilo de música Que eu escuto Mas foi bem da hora O show Aqueles que os gringos Estejam gostando Também Porque eu tô vendo Muita gente falar sobre Temos o gostinho Da espada Coisa muito da hora Então É isso Aqui, ó Foi feito pela Pelo Bert, né Do Paradox É, foi feito pelo Bert Que é um cara sozinho O Paradox Que é o time Da Dumblon de Enigma Se não me engano E o Zen Creative Que é o outro pessoal aí Né Muito da hora, mano Muito da hora E é isso aí Eu espero que tenham gostado Eu vou ficando por aqui E até algum outro dia especial Falou Calei out Mayday 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 Calei out Mayday